A parceria entre Brasil e Paraguai, que resultou na terceira maior hidrelétrica do mundo e a maior do Hemisfério Sul, completou 50 anos. A Itaipu Binacional, que fica na divisa entre os dois países, fornece 10% da energia consumida no Brasil e 90% da energia utilizada no Paraguai. O evento contou com a presença de ministros e autoridades brasileiras e paraguaias, que recentemente concordaram com a redução de tarifa de 20% para a geração de energia na hidrelétrica.